Quais seriam as análises microbiológicas de pontos críticos dentro de uma área fabril? Há toda a superfície ao redor do processo produtivo, o sistema de produção, se possível, esteira, tanques, temos toda a matéria-prima, a água utilizada, todos os materiais de embalagem, enfim, tudo que fizer parte ou estiver próximo ao processo produtivo tem que ser feita a análise microbiológica de superfície, suave de superfície.